Seja bem-vindos ao meu canal, se você é novo no canal, se inscreva logo no canal e aperta naquele sininho e dá logo o seu joinha. E se você já é inscrito, só baixa o seu joinha. Você já assistiu o filme Navigo Fontana? Você se lembra de Francesca? A gente vai ver o ontem e o depois, em 2002 e agora em 2018. Vamos rodar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, gostaram do vídeo? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dê aquele joinha e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Cada joinha que você lhe ouve. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.